olá pessoas do youtube sejam bem vindos a mais um vídeo eu sou ariela maia hoje quero te mostrar aqui ó algumas mudanças nesse canteiro da última vez que eu mostrei ele pra vocês estava só estava só com a terra né que a gente colocou é um pouco mais de terra aqui e agora que que eu fiz eu podei aqui ó é os galhos mais baixos aqui do hibisco ele tinha bastante galhos aqui embaixo aí eu tirei ó e vou deixar ele aqui é mais compacto e ele estava com um arbusto agora ele vai ficar como uma arvoreta para poder pegar um pouco mais de sol ali no na eufórbia então fiz essa poda e agora quando eu for fazer as podas nele eu vou rodar mais aqui na parte de cima para deixar aqui esse esse caule é sempre aparecendo e ele forma uma copa mais alta até porque se ele ficar muito baixo aqui ele pega pouco sol então vou deixar ele crescer mais em altura e menos em em largura aqui ó para ele não ocupar muito espaço nessa parte de baixo e fiz o plantio das sansevierias né a mini espada de são jorge aqui fazendo a forração do canteiro fiz toda essa parte aqui coloquei algumas mudinhas aqui também ó e aqui quando a gente tirou a caixaria a caixaria aqui da do pilar quebrou alguns galhos aqui ó do do camarão aí ficou só assim ó bem pequenininho mas tá bom né aí eu eu endireitei ele ali ó que ele entortou aí agora deixei ele tá em um pézinho aqui e agora ele vai formar novamente é já tava se recuperando da do replante né porque ele ficava aqui ó tava mais ou menos aqui e eu cheguei ele para lá e mas ele tá bem ó só quebrou alguns galhos mas vai se recuperar e agora vai crescer aqui e formar um arbustinho bem bem bonito ó tá com bastante flores mas obra é assim mesmo né vira e mexe estraga uma plantinha olha como tá linda aqui ó a tabernaia montana laita tá bem floridinha bem bonita muitas flores aí esse canteiro ficou assim ó tá bem é agora de manhãzinha tá escuro para vocês ver né fica fica ruim para mostrar aqui mas vai ficar assim por enquanto é eu ainda tô pensando se eu vou manter as forrações no canteiro ou se vou colocar é pedrinhas porque a forração fica bonito porque é vivo né mas onde tem plantas baixas igual aqui ó é não dá tanto destaque a pedrinha destaca mais só que como tem bastante forração eu eu coloquei mas ainda vamos ver né definitivamente ainda vamos ver se vai ficar assim com a forração aqui nessa parte eu gostei bastante porque dá um ótimo destaque né porque é a planta é alta e a gente vê bem a forração já aqui não fica tão legal né porque as plantas são baixas né e ali também ó mal dá pra ver né mas vamos ver né aí com o passar do tempo como é que vai ficar se ficar legal eu mantenho senão eu tiro a forração e coloco é pedrinhas né o que eu não quero é a terra aparecendo porque aí com a terra aparecendo não fica tão bacana aproveitar e mostrar aqui pra vocês a floração da vanda tá começando a abrir as flores da segunda haste então ela vai ficar aí com as duas hastes é abertas ao mesmo tempo olha como tá lindo tá muito bonita linda mesmo olha o destaque maravilhosa maravilhosa e o manacá também tá bem bonito bem lindo bem florido vai florir bastante ainda tá só começando eu vou ficando por aqui agradecendo você pela companhia se gostou do vídeo deixe aí seu like se não é inscrito inscreva-se no canal ativa o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos lembrando que todos os dias às 18 horas tem vídeo novo no canal e eu espero por você até lá tchau tchau tchau